Vida, esta tão doce senhora, poema a um suicida, caro suicida, leia antes do intento, Sei, seu momento é embaraçoso, será proveitoso atentar ao poema, seus estratagemas desconheçam o recomeço, Uma nova trajetória, sua vitória não necessita desse ato, seja mais sensato e olhe ao lado, Há um bocado de sorrisos para ti, assuma a vida a definir uma luz, A mácula não reproduz a loucura, o direito a vida, por seres criaturas, poema a um suicida, Vida, esta tão doce senhora.